Lisa viaja através dos romances, não é mesmo? Agora, quem sabe um dia você não vai viajar de verdade, né? Pode ir até a China. China? China é longe, hein? Vai custar uma nota e a coisa tá preta, né? Bom, ela pode casar, não é, Nonô? E aí ela pode fazer uma... uma longa viagem de lua de mel, não é? Mas é claro, assim, lógico, casa... Mas é uma viagem de lua de mel, isso mesmo. Muito bem, Anselmo. E daí tem um detalhe, né? Quem paga tudo é o marido, né? O que você acha, Gustavo? Sobre o que é esse nome? Não, não, nós estamos falando em viagem, né? Que a Lisa gosta muito de viajar através dos romances, mas se ela se casar pode fazer uma viagem de lua de mel, não é verdade? Lógico. Você não tem opinião própria? Concorda com tudo que meu pai diz? Mas, peraí, que é isso, menina? Não trata de mal o Gustavo, não. Parece vaquinha de presépio. Com licença. Vaquinha de presépio. Mas antigamente você não levantava a cara do chão, agora está ficando respondona e tratando mal o Gustavo, não seja malcriada. Ô, nonô, a Elisa tem o direito de simpatizar ou antipatizar com quem ela quiser, não é um direito dela. Ah, você também, né? Que agora os dois estão... Mas eu não admito que você trate mal o Gustavo, tá bom? Não admito que você trate mal o Gustavo. Bem, gente, não vou me mandar, hein? Valeu, viu? Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã, Edu, tchau. Bom, vou pra casa também. É, eu vou com você, então, porque a partir de hoje eu começo a fazer o teu caminho. Ah, é? Já mudou? Já. Sabe, Carol? Eu continuo cismado que vou pra rua. Esquenta não, rapaz. Você vê o outro, hein? Mandaram oito embora. Amanhã ou depois vai ser minha vez. É, é horrível essa sensação de desemprego, de medo, né? Bem, de qualquer forma, a minha mãe conseguiu um serviço, eu já fico mais sossegado. Já pensou eu e ela, os dois desempregados? É, mas não encuca, não, rapaz. O negócio é ter fé e pé na estrada. Tomás, e a... e a tua garota, hein? Ah, hoje é tudo na mesma. Vou te confessar, viu? Às vezes, olha, eu tenho vontade de fazer uma loucura, viu? Porque, olha, se ponha no meu lugar. Você tá com a tua namorada, era uma boa, quase marcando a data do casamento. De repente, ela chega e dá um pontapé em você, assim como se fosse uma bola, sem dar explicação nenhuma, e acaba ficando noiva do teu próprio pai. O que você ia pensar no meu lugar? É, a coisa é doida demais. É, é a coisa mais doida que eu já vi na minha vida, né? Mas vamos nessa. Vamos lá. Os telefonemas estão todos aqui, seu Bruno. Muito obrigado, dona Sílvia. Bom, eu já vou indo agora. Mas, não, não, peraí, a senhora tem condução? Não. Mas, então, eu mando o meu motorista levar a senhora aqui. Não, não, não precisa, seu Bruno, obrigada. É muito trabalho, imagina. Não, olha, falava de uma dança. Eu acho que a senhora devia ter um carro, viu? Eu acho que existem coisas mais importantes que um carro. Eu gastei todas as minhas economias reformando o meu apartamento agora, no Rio. A senhora tem um apartamento? Eu mandei pintar, troquei as cortinas, troquei os móveis. E essas coisas são muito mais importantes pra mim do que um carro. Eu curto muito, eu adoro a minha casa. Ah, mas é muito difícil a gente escutar uma moça hoje em dia falar com a senhora. Eu acho que o mundo não vale a casa da gente. De pleno acordo. Eu sou prendas domésticas, seu Bruno. Agora mesmo quando eu chegar em casa, eu vou preparar o jantar. Como vai preparar? Mas a dona Maria da Graça tem uma empregada lá, como é a... Marilyn? Marilyn. Chama a Marilene, mas ela chama de Marilyn. Tem empregada, sim. Mas acontece que desde que eu cheguei a tal Marilyn, está encostando o corpo, um dia tem dor de dente, outro dia dor no fígado. Mas isso aí era obrigação, então, da dona Maria da Graça ir pra cozinha. Mas não, não responda lá. Já sei. Ela não gosta de cozinha porque estraga as unhas. Pois eu adoro, adoro cozinhar. A senhora gosta, né? Até amanhã, seu Bruno. Até amanhã, dona senhora. Até amanhã. Até amanhã.